O Playstation 1 tem uma das melhores galerias de jogos em todos os consoles já feitos, mas devido ao fato dessa galeria ser tão gigante, alguns jogos muito bons acabam ficando despercebidos ou simplesmente são esquecidos, e hoje iremos relembrar algumas das melhores gemas esquecidas do Playstation 1. Bushido Blade Esse jogo é bem peculiar, ele é um jogo de luta com armas brancas desenvolvido pela Lightweight e publicado pela Square e a Sony. Esse jogo para sua época era extremamente inovador, pois possuía cenários imensos que você podia lutar, e eu digo imensos mesmo, porque os níveis são interconectados e você pode passar de um nível para o outro simplesmente em uma luta, sem contar que existe um sistema de danos no corpo bem peculiar, onde você e seus oponentes são capazes de desabilitar fisicamente uns aos outros em incrementos com golpes, e isso acaba diminuindo sua velocidade de ataque e corrida, ou simplesmente paralisando as pernas, forçando você ou o oponente a rastejar. Ao contrário da maioria dos jogos de luta, nenhum limite de tempo ou medidor de saúde está presente durante o combate, A maioria dos acertos vai causar morte instantânea, e ainda apresenta 8 armas históricas para escolher. Cada arma tem um peso e comprimento realista. Muitos ataques estão disponíveis apenas em uma das 3 posições de luta que inclusive existem de verdade, que são as posições alta, neutra e baixa. Um jogo muito à frente do seu tempo, que infelizmente acabou sendo esquecido. Bloody Roar 2 é um dos jogos mais esquecidos quando se trata de jogos de luta. Esse jogo é tão absurdo que além de você ter seus personagens humanos para lutar, você ainda pode se transformar em um animal ou uma forma bestial, e você adquire novos ataques, fica mais poderoso ou rápido e pode até regenerar um pouco da vida perdida. Esse jogo é um upgrade do primeiro e até apresenta os novos Beast Drives, super ataques que iniciam uma cena e infligem danos substanciais ao oponente, com cada Beast Drive variando em singularidade dependendo do personagem. Para usá-lo, o lutador deve estar no modo besta e então o Beast Drive usa todo o medidor Beast e reverte o lutador à sua forma humana assim que o movimento for concluído. Bloody Roar é um dos jogos de luta mais raiz e divertidos que você pode encontrar no Playstation. Sendo você casual ou profissional, com certeza você vai encontrar alguma diversão nesse jogo. Combos divertidos, formas, animais incríveis e especiais muito criativos. Sem contar que o jogo até tem uma história interessante se passando 5 anos após os eventos do primeiro jogo. Se você tem curiosidade em um jogo de luta muito divertido, definitivamente ligue seu Playstation 1 ou faça como todo mundo, baixe num emulador e jogue contra seus amigos. É diversão garantida. Rapid Reload foi um jogo que eu pessoalmente só fui conhecer recentemente. Esse jogo é um run and gun incrível, que tem gráficos bem parecidos com Mega Man e é muito similar ao jogo Gunstar Heroes. Nesse jogo nós podemos controlar Axel ou Hookah. Podemos alternar entre 4 armas diferentes, como uma metralhadora normal, lança-chamas, laser teleguiado e canhões multidirecionais. Cada personagem tem seu próprio conjunto de 4 armas, totalizando 8 armas no jogo. Também está disponível um gancho que se prende a qualquer parede ou teto, que aumenta ainda mais a gameplay. Também é possível mirar suas armas em qualquer direção, segurando R2 no controle. Existe ainda um sistema de upgrades para deixar suas armas mais fortes e, ocasionalmente, você encontra um item de reforço que aumenta temporariamente a força da arma que você está usando, fazendo com que você aniquile qualquer inimigo facilmente. É um jogo bem divertido que, infelizmente, não teve tanta visibilidade aqui no ocidente. Mas, de qualquer forma, se você curte jogos desse tipo, definitivamente dê uma chance a essa gema esquecida. Vagrant Story está nessa lista puramente porque, infelizmente, ele acabou sendo esquecido pelas eras. Mas, na verdade, na sua época, ele foi considerado como um dos melhores jogos de todos os tempos e até hoje tem uma legião de fãs. Esse jogo tem uma ambientação e história muito interessantes. Você controla Ashley Riot, um agente de elite conhecido como Risk Breaker, que deve viajar para Lea Amonde para investigar a ligação entre um líder de culto e um Valendian Senior, membro do parlamento, Duque Bardorba. Ashley é culpado pelo assassinato do Duque e o jogo nos mostra os acontecimentos que acontecem uma semana antes do assassinato. Vagrant é único como um jogo de RPG de ação e aventura, pois ele não apresenta lojas e não há nenhuma interação do jogador com outros personagens. Ao invés disso, o jogo se concentra em um sistema complexo de criação e modificação de armas, bem como em elementos de resolução de quebra-cabeças e estratégias. Até mesmo para derrotar inimigos, você pode escolher a parte do corpo para acertar e ele é muito similar a Parasite Eve no seu sistema de combate em tempo real. E o fato de você poder pausar esse combate para pensar um pouco, o sistema de batalha faz com que você libere diferentes ataques conhecidos como Chain Abilities para realizar grandes combos. E isso é feito pressionando botões em sucessão, que faz até com que o combate se assemelhe a um jogo de ritmo. A magia em Vagrant Story também utiliza de grimórios que são derrubados pelo inimigo, e depois que um grimório é usado, o feitiço mágico associado a ele permanecerá no menu, e você pode usá-lo e gastar pontos mágicos. Minhas palavras não fazem jus ao quão bom Vagrant Story é, e tem vídeos de mais de 4 horas explicando o quão boa a história desse jogo é. Então, se vocês quiserem um jogo fera e um RPG bem maneiro, Vagrant Story com certeza é uma boa pedida. Police Snouts, ou simplesmente conhecido como o jogo dirigido e escrito por Hideo Kojima, que é uma visual novel praticamente. Ele é um jogo de aventura nesse estilo, com uma interface point and click, e pode até ser considerado um filme interativo. Esse jogo é uma ficção científica braba, e se passa nos meados do século XXI, e segue Jonathan Ingram, um astronauta recém-recuperado, que estava flutuando no espaço em sono criogênico, após um acidente em uma colônia espacial, que o deixou à deriva no espaço por 24 anos. Ingram viaja de volta à colônia para investigar o assassinato de sua ex-esposa e o desaparecimento do marido dela. Ao iniciar sua investigação, ele começa a descobrir uma rede ilegal de tráfico de órgãos. Se você quer um jogo do Kojima, com uma bela história, boa direção de arte, uma gameplay interessante, e uma trilha sonora maravilhosa, com certeza não deixe de conferir Police Knots, porque é uma obra bem peculiar, e eu acabei conhecendo o jogo ao ouvir uma música do próprio no iPod de Metal Gear Solid 4, Kojima referenciando suas próprias obras. E se você gosta desse tipo de jogo, não hesite em jogar Police Knots. Alien Resurrection Esse jogo não tinha muito do que pegar porque o filme de mesmo nome foi no mínimo péssimo, mas surpreendentemente, esse jogo saiu bom até demais comparado à sua fonte. Ele segue o mesmo enredo básico do filme, se passando após os eventos de Alien 3, e segue a agora clonada Tenente Ellen Ripley despertando a bordo do USM Auriga, e tentando escapar da nave espacial de pesquisa infestada de Xenomorphos. O jogo é um FPS com surpreendentemente elementos de survival horror, porque apesar de você matar Xenomorphos, a atmosfera do jogo é bem bizarra e opressora. Nós usamos quatro personagens diferentes do filme, Ripley, que é claro, é a personagem principal que você joga na maioria dos níveis, enquanto Ko, de Stefano e Christy também recebem seu próprio nível e armas diferentes. A seleção de armas inclui um rifle a laser, espingarda de cano duplo, lançador de granadas, um rifle de choque, lança-chamas e um lançador de foguetes. Além dos tradicionais drones alienígenas, o jogador também enfrenta fuzileiros e facehuggers. E o mais insano é que se você for implantado com um deles, você pode rastrear um dispositivo para removê-lo ou a criatura eclodirá e é game over, algo que nunca foi visto na franquia antes. Então, se você quer um FPS bem interessante, com alguns elementos de survival horror, não pense duas vezes. Alien Resurrection pode te dar umas boas horas de diversão. Eu vejo muitas pessoas falando de Nightmare Creatures 2, mas não vejo muitos falando do épico Nightmare Creatures 1, que basicamente é Bloodborne antes de Bloodborne ser o que é. Uma aventura sombria cheia de monstros medonhos e terror gótico muito top. O jogo é para apenas um jogador e te permite controlar Ignatius ou Nadia e com esses personagens você pode usar armas secundárias como pistolas, minas, bombas incendiárias e feitiços mágicos, além da arma primária de cada personagem. O jogo ainda apresenta uma barra de adrenalina opcional que faz com que a saúde seja perdida se ela acabar e os jogadores são forçados a buscar e vencer batalhas continuamente para manter a barra de adrenalina cheia e os monstros aqui para o seu tempo são grotescos e tem uma grande variedade e também as lutas são bem tensas. E sua trama básica é que em 1834 quando Londres foi vítima de vários males avistamentos de monstros são relatados junto com notícias de pessoas se transformando em criaturas grotescas e que os mortos estão despertando de seus túmulos e andando entre os vivos e tudo isso está ligado com Adam Crowley um cientista louco e ocultista que conta com a irmandade de Ecate um livro é deixado na casa de Ignatius que é um sacerdote especialista em ocultismo ele descobre que é o diário perdido de Samuel Pepes que contém a pesquisa da irmandade sabendo que precisa de ajuda Ignatius envia o diário para um renomado imunologista americano chamado Dr. Jean Franciscus de Nova Orleans que aparece com sua filha Nadia que é um dos personagens jogáveis eles descobrem sobre a irmandade de Ecate em uma nota dada por um homem no funeral e então eles se dirigem para o endereço listado na nota na esperança de encontrar Crowley e neutralizar a ameaça desses monstros além da compreensão uma bela gema que infelizmente foi esquecida outro jogo que não vejo falar em muito é Fear Effect ele foi bem inovador na sua época e utilizou personagens e texturas não sombreadas para se assemelhar ao Cell Shading sendo notavelmente um dos primeiros jogos a tentar essa técnica ao invés de fundos 2D pré-renderizados os ambientes são compostos de streaming ou loop de vídeo em movimento total e por causa disso ele é composto por 4 discos há também quebra-cabeças intercalados entre sequências de ação semelhantes a outros jogos do gênero Survival Horror nós controlamos um dos três mercenários Hanna Deck ou Glass através de áreas cheias de inimigos humanos e não humanos os controles do jogo são semelhantes aos controles de tanque tradicionais com a exceção de que os personagens podem correr e atirar simultaneamente ao empunhar duas armas uma em cada mão eles também são capazes de atirar em vários inimigos ao mesmo tempo você também pode rolar e se abaixar para evitar e também desviar dos ataques dos inimigos sem contar que o título do jogo se refere a barra de vida do jogador um medidor que lembra um EKG pulsante quando o jogador é danificado a linha verde do EKG pulsa mais rápido e fica vermelha é possível recuperar entre aspas a saúde realizando atos que irão acalmar a frequência cardíaca do personagem isso inclui resolver um quebra-cabeça ou se esgueirar por trás de um guarda para realizar uma eliminação furtiva por último temos o incrível Parasite Eve 2 que se passa três anos após o primeiro jogo e controlamos novamente a incrível Aya Brea agora uma operadora do FBI na divisão Myst Parasite Eve 2 é um survival horror misturado com RPG e usa os famosos controles de tanque não existe uma barra de tempo ativa que governe a ordem das ações durante uma batalha e elas acontecem em tempo real então o jogador é livre para agir como achar melhor nesse jogo nós vamos desbloqueando as habilidades adquiridas de Aya no jogo original nós precisamos redescobrir as habilidades disponíveis com a energia parasita e nós conseguimos é claro com a experiência obtida ao derrotar inimigos e se vocês querem uma boa notícia esse é um daqueles RPGs que não tem encontros aleatórios e os inimigos vão estar à vista e você pode evitar confrontos caso desejar e o primeiro jogo utilizava um sistema de level up onde as habilidades eram desbloqueadas em certos níveis mas Parasite Eve 2 permite que os jogadores escolham livremente quais habilidades eles querem usar o que dá uma variedade muito grande para o jogo pois você pode fazer builds por assim dizer e existem é claro as magias do jogo e os elementos são resumidos da seguinte forma o fogo é para habilidades ofensivas a água é para habilidades relacionadas à saúde o vento para status e terra para habilidades que afetam as estatísticas de danos recebidas ou dadas é um clássico do Playstation 1 que definitivamente deveria ter muito mais reconhecimento hoje em dia o jogo foi um marco para sua época mas hoje em dia não é tão falado o que é triste mas e vocês o que acham desses jogos já jogaram algum comentem abaixo e vamos conversar sobre se você curtiu o vídeo e quer ajudar o canal se torne um apoiador no apoia-se ou um membro no youtube para receber benefícios extras e ganhar acesso ao discord do canal um grande agradecimento aos membros e um agradecimento mais que especial para muka sunningplay zero espada ultra desfoda-se quailiang reverso e glitched tudo e tudo e a e e O que é isso?